Oi pessoal, aqui é o Saci. Antes de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Música O mostrinho muito do comilão. Ele mora em uma linda caverna, na companhia de seus pais. Sua mãe, logo cedo, prepara o seu café da manhã, repleto de frutas e pão quentinho. Em um lindo dia, o mostrinho saiu para passear pela floresta e ia comendo tudo o que via pelo caminho. O mostrinho então se deu conta de que estava perdido e decidiu tentar encontrar o caminho de volta. A noite então chegou e ele encontrou uma grande fazenda. Como tinha medo das pessoas, ficou escondido atrás dos arbustos, observando o movimento de dentro da casa. Ele já estava morrendo de fome e não tinha nada em volta para comer. Quando a luz da casa se apagou, o monstrinho decidiu então entrar para buscar comida. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Quanta coisa gostosa ele encontrou e já foi logo devorando. Até que o filho do fazendeiro achou o monstrinho comilão. E ele então mostrou que é do bem. O que é do bem? E já alimentado, se despediu e partiu rumo à floresta. Desse dia em diante, ele passou a ser chamado de Bicho Papão. O Bicho Papão é um monstrinho muito simpático que vive em busca de comida. Seus amigos da Turma do Folclore o ajudam a matar a fome. Muitos têm medo dele, mas na verdade o Bicho Papão só quer comer e comer. Nos piqueniques ele é o mais fominha. Devora todo o banquete. Depois de brincar com a Turma, o Bicho Papão se despede de seus amigos que indicam o caminho de volta para sua casa. Ele volta para sua casa a tempo do jantar, pois esse insaciável monstrinho está sempre pronto para papar. Oi pessoal, aqui é o Saci. Se você quiser se divertir com a nossa Turma do Folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Essa história vem lá do nordeste do Brasil. Era uma vez uma indiazinha que vivia em uma aldeia. Um belo dia, ela resolveu sair para passear pela mata. Foi pegando flores por aí, das mais variadas cores, e com elas fez um lindo buquê. Quando a noite chegou, a menina se viu perdida, sem saber o caminho de volta. Ela estava faminta, cheia de fome, e não encontrava nada para comer. Ela então decidiu subir no alto de uma mangueira para ver se encontrava alguma fruta. A menina se desequilibrou e caiu sob um grande tronco de árvore. Ela, que tinha desmaiado pela queda, ao despertar, se viu rodeada de mangas e agradeceu à árvore pelas frutas que saciaram sua fome. Neste momento, a menina extraiu uma tinta feita de raízes das árvores para pintar seu rosto. E com as flores e ramos, fez um grande adereço para o seu cabelo. Neste dia em diante, ela passou a ser chamada de Comadre Fulosinha. A Comadre Fulosinha protege as árvores da floresta dos lenhadores que tentam derrubá-las. Ela pula de árvore em árvore vistoriando a mata, pois é apaixonada pelas árvores. A Comadre é uma verdadeira guerreira, muito ágil e inteligente. Ela tem o cabelo negro e longo, pintura nos olhos e ramos de folhas pelo corpo. Ela adora brincar de assustar e pregar peças nos animais da floresta. Mas é muito amiga deles. E deles recebe muitas flores. Seus amigos a chamam de Mãe da Mata. Quando a noite chega, todos voltam para suas casas. E a Comadre vai para cima da árvore cuidar da floresta, para que seus amigos possam descansar em paz. Oi pessoal, aqui é o Saci. Antes de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore No norte do Brasil, bem no meio da floresta, havia um casebre antigo. Dentro dele, vivia uma bruxa velha. Ela passava o dia bolando poções e feitiços mágicos. A bruxa andava sempre vestida de preto e roxo, com o rosto parcialmente coberto. Os animais gostavam de espiar pela janela de seu casebre para descobrir o que a bruxa fazia de dia. A fumaça que saía de seu casebre chegava até os quatro cantos da floresta. E a bruxa observava tudo o que acontecia através de seu grande caldeirão. Quando a noite se aproxima, a turma do folclore volta para suas casas e os animais para suas tocas. E é nesta hora, todas as noites, que uma grande magia acontece. A velha bruxa se transforma em um grande pássaro preto, conhecido como a Matinta Pereira. A Matinta Pereira sai voando à noite pela floresta afora, observando tudo de cima. Ela bate as asas sobrevoando toda a mata. E os animais notam a sua presença quando ela começa a assobiar. Seu assobio é tão alto que desperta todos os moradores da floresta. Quando vê que a floresta está em perigo, ela logo age para salvá-la. A Matinta Pereira fica assobiando e só para quando alguém lhe oferece uma xícara de café. Ela então se despede e volta para o velho casebre, onde se transforma novamente em bruxa. Pela manhã, os animais e os amigos da Turma do Folclore visitam o casebre. E a bruxa os recebe com um gostoso café da manhã, retribuindo a gentileza dos animais e de seus amigos da Turma do Folclore. Oi, pessoal! Aqui é o Saci. Se você se divertir com a nossa Turma do Folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Manny. Manny ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Manny se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé. A falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. e os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Manny sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando em uma noite o pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual e os pais de Manny compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Manny repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu enviado pelo deus Tupã e atingiu a oca de Manny. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu desacordada. Os pais de Manny entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu. Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora como sua pele e branco por dentro como seus olhos. A luz conduziu Manny até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manioca, uma junção de seu nome, Manny, com oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de Mandioca. Manny Mandioca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de Mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A mandioca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. e e o o o o o o o o Tchau.